Parada do Fifano e do iGames, estamos de volta para mais um vídeo. De volta não, né? Não, permanecemos aqui. Estamos aqui ainda porque a gente acabou de gravar um vídeo passado. Um vídeo atrás do outro, sim. Mas é porque a gente, na verdade, pegou a agenda, viu que tinha um espaço para gravar, falando, por que não? Vamos adiantar, né? Vamos gravar. É claro. Aqui é pelo em prol do Fifano. Estamos com a mesma roupa? Sim, mas a galera vai entender que estamos no mesmo dia, com vídeos diferentes. Claro, claro. Claro, são vídeos diferentes, mas são os mesmos apresentadores. E o mesmo Hamburgo, com a vontade de vencer, a gana da vitória e queremos o título. Estagiário, eu vou pedir para a galera deixar o like, se você ver, compartilhar, mandar para os amigos, seguir a gente nas redes sociais, que é muito importante. Importantíssimo. Pedir também para o editor colocar aqui nossos arrobas, arroba o estagiário do iGames, arroba o Casimiro. Sim. E o link vai estar aqui embaixo também. Ah, vai estar. Dito isso, bora direto para o vídeo. Vídeo! Bora, meu querido estagiário, visitantes contra o Shopping 04. Olha, só repassando aqui a tabela para a galera, porque passou dias, né? Mas a tabela permanece... Passaram dias, né? É, passaram dias. Permanece intacta com o Borussia líder, 74 pontos. Perfeito. O Bayern em segundo com 67, o Leverkusen com 64. Hamburgo! Estagiário em quarto com 63 pontos. Três pontos, isso. 11 pontos do Borussia, a 4 do Bayern e a 1 do Leverkusen. O nosso objetivo era ser campeão. Você fez bom? Não, não fiz matemática nenhuma aqui, só falei mesmo, só li. Isso aqui é leitura, é português. Nosso objetivo era ser campeão. O objetivo plausível, ser terceiro lugar. Dá. E o vice-campeonato também é algo alcançável. Também, não é nenhuma vergonha. Não. Porque estamos com o Hamburgo, o Borussia tem um timaço. E o Bayern é um timaralhaço. É, a campanha do Borussia é assustadora, né? 28 jogos, 24 vitórias, apenas duas derrotas. É, não que a gente tenha perdido muito também, perdemos cinco. Perdemos essas para o Lanterna. Mas... Vamos esquecer. Vamos para cima, Brasil. Vamos embora, meu querido Casimiro. Vamos embora, meu querido estagiário. Eu estou confiante, cara. No episódio de hoje, a gente tem grandes desafios. Está com o Astral lá em cima? Estou. Ah, então é isso que eu gosto. Estou com a pica apontada para o Chelsea. Ah, perfeito. Jogamos fora de casa nesse momento, Casimiro, contra o Schalke 04 de Jamie Vardy. Jamie Vardy, cara. Tem o Farma no gol, não tem? Tem o Farma no gol. Você deve encontrar outros bons jogadores nessa equipe do Schalke 04 que tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Cara, a gente está muito na frente na questão de artilharia da competição. É. 89 gols, cara. E muito em função de De La Vega e Alex Teixeira, né? Que dividem aí quase a artilharia do campeonato. Alex Teixeira 22, Lewandowski 21 e De La Vega 21. Isso. Então, são dois dos nossos atacantes desse jogo aqui que estão... Eu quero ver a escalação do Schalke. E brigam pela artilharia do campeonato. É, o Farma está no gol. É o Kylie Dury. O Mendes, Elvede e não vi. Mas Karel e Berg. Rahman, Hoffman e Luiz. É um time merda com o Jamie Vardy, né? Vamos ser sinceros. E o Vardy. Dá pra buscar isso. Tem um bom goleiro. Mario Rui na lateral, cara. Ah, é o Oxi Pica. É, mas assim... Só tem goleiro e atacante. É. E é o suficiente, né? Porque não toma gol e faz. Exatamente. Mas nós vamos conseguir a vitória. Estou confiante nisso. Porque De La Vega e Alex Teixeira seguem absolutamente implacáveis nesse campeonato. Vambora, cara. E nesse episódio, se eu não me engano, né? Se o nosso DM for trabalhar certinho, a gente tem a volta do Haaland. Exato. Lembrando que, Casimiro, voltamos com o Papadopoulos, mantivemos o Todibô e demos uma folga aí pro Vandrong, né? Assim como o Gomes, que saiu para a entrada do Leibold e De La Vega já abriu o placar. Botou o Gomes no time? Estava cansado, né? Não, eu tirei ele do time. Botei o Leibold na ponta e o Leibold na lateral. Essa jogada tá ficando muito marcada a nossa, né? Você poderia dar a bola pro Alex Teixeira, né? Poderia. Mas você preferiu fazer o gol com o De La Vega pra ele empatar com o Alex Teixeira. Quero o empate dos dois. O menino merece. Igualados na artilharia do Campeonato. Boa bola. Viu certo? Vamos! O Alex Teixeira aqui agora salta um gol na frente, né? Exatamente. Agora é o artilheiro da competição. Próximo gol tem que ser do De La Vega. Pra empatar novamente. Perfeito. A não ser que o Leiboldo esteja fazendo quatro gols lá, né? Exato. Não é impossível isso. Não, de forma alguma. Porque ele gosta desse gol de fazer um burro. Sobrou o Alex Teixeira ali, né? Ele tem um drible, mas o Alex Teixeira ele conseguiu se desvencilhar da marcação que acertou o bote e botou pra dentro. Vai se encaminhando, Casimeiro, para uma partida tranquila. É Dom Burro que precisa da vitória. Agora é só final que a gente vai disputar, né? Sim, só final. Então a gente tem que encarar com muita responsabilidade, como diria o Felipe Melo, dando tapa na cara de alemão. E... Vai chegar? Não vai não. Agora temos que compor marcação aqui, vai passar o cidadão ali, o Papa do Poe já vai acompanhar e vai ganhar essa bola pra gente, né? Coisa que não aconteceu. Tô de boa na cobertura. Lá em cima tá o Vangnoman, que o interceptou o Vangnoman. O time todo, né? O futebol total, né? O time todo colaborando pra jogada dar certo. Tentei trocar na frente, mas o boneco... Ah, coisa linda. Davies! Não, Casimeiro. O garoto Davies! Uou! Um golaço! Esse golaço não ficou bom, mas o Beniro Davies tá bom. Davies! O De La Vega, o De La Vega, o De La Vega. É? Ih, Tremelic. Será uma dancinha do Paquetá, que ele se deu pro De La Vega? Não, o do Paquetá dançou melhor aqui, ó. Dançou melhor que isso. Isso aí não tá... Tá meio triste o Davies, né? Fez gol. É, você tá meio emburrado, né? Bonito gol. Jogo acabou, né? Acabou o jogo com 30 minutos. 26, pra ser mais exato. É... Tempo de vitória nas mãos. E vamos aqui apenas conversar... Fazer números, né? Exato. A gente agora briga e brinca para que os nossos artilheiros sejam artilheiros, de fato. Lá vem ele, Casimeiro! O... Davies! Teixeira. Não, De La Vega. É... É importante a gente fazer gol com eles, e aí com o De La Vega e com o Alex Teixeira, porque eu não sei se vai ser a última temporada dele, a gente pode permanecer com ele no time, até ele se aposentar e tudo mais, eu acho isso bacana. É, ou a gente pode fazer um cascalho com o Alex Teixeira, que eu acho que é o mais viável pra gente, né? Porque a gente não tem muita grana. Deixa eu te fazer uma pergunta, Casimeiro. Me diga. Em que posição está o Schalke 04? Porque o time é uma merda, federal, assim. O time é horroroso. Eu não parei pra refletir, não. Olha, eu acho que tá em... A marcação dos caras é coisa patética, assim. Não acompanha ninguém. Paulinho fez o pick and roll e partiu. Ah, eu tava dizendo alguma coisa que eu não lembro agora. Cara, que time horroroso, cara. Parece que a gente tá jogando no Amador, cara. Olha o De La Vega. Onde dispara? Ah, sim, o que eu tava falando sobre os valores dos jogadores. Mais um. Ah, eu queria tocar no De La Vega. Pra que tá? Hum, um pouquinho mais pra frente. O que eu ia dizer é o seguinte, quanto mais gols a gente fizer com o Alex Teixeira, ele valoriza, né? Então é importante a gente fazer mais e mais gols com ele. Traz. Porque... Hum, é bonito, hein? Sim. Não serviu de nada? Não serviu de nada. Davis! Uou! O Farman tentou pegar com o pé essa bola. Mais um do Alfonso Davis, hein, Casimir. É, ele tá emprestado, infelizmente, não é nosso. Pra três pontos. Pra três pontos. E do Golden State? É... Golden State? É. Se enlouqueceu, cara. Não, mas é porque eu imitei aqui o Rob Porto. Pra três pontos. E do Golden State? Ele falava assim. Ele parece o... Pra três pontos. De ouro preto, um pouco. E aí, fazer gol com o Alex Teixeira é importante, porque ele pode ser vendido, né, cara? Se a gente recebeu uma proposta pelo Alex Teixeira... Propostaça, né? Sem colocar ele à venda, seria o ideal. E aí, quanto mais gols ele fizer, melhor. Só que assim, eu tô um pouco reticente, estagiário, em vender o Alex Teixeira. Seria bem bacana que ele aposentasse aqui. Caralho, mano. Que time é esse, cara? Ele não chutou. Não chutou. O movimento não foi completo. A animação não saiu. Cara, que time é esse do Schalke, mano? Cara, Casimiro, 5x0 no primeiro tempo, poderia ser mais, inclusive, né? Eu não tô entendendo. Podia ser oito, pô. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É inacreditável, mano. Cara, parece que ele tá jogando no Amador, mano. Que bagulho bizarro. Não tem como mudar, cara. Não, queria que aparecesse aqui o Ultimate, só pra galera ver. Só se o Victor, ele colocar o pré-jogo. Coloca aí, Edson, que a gente tá jogando no Ultimate, cara. Porque às vezes a galera fala... Porra, diminuiu a dificuldade no fim da temporada. Não é, né? Não é isso. Vai mudar alguma coisa? Trocar o Layboard que eu... É, tem que mudar esse... Hum, um vibriado, mano. Pô, ia ser lindo, tá? Quase que o Farman assim. Porque o corte foi sequíssimo, o nosso zagueiro ali. Era no FIFA 18 que o Farman era roubadaço, não era? Sim. 53 minutos, o jogo já tá chato. Sim. Porque a gente... Já podemos, inclusive, mudar, né? Botar algumas outras peças ali, pra justamente descansar a nossa equipe, pra que não ocorram lesões e a gente conseguir estar completo na próxima partida e na Copa na Pocal, né? Que tem uma semifinal nesse episódio contra o Leverkusen. Exatamente, vai ser um grande jogo, eu tenho certeza disso. Ah, se tu vai reto, dá uma puxadinha ali. Cara, inacreditável. Esse zagueiro caiu, cara, na frente do Alex. Inacreditável, cara. Que time é esse, mano? Dois do Davies, dois do De La Vega, dois do Alex Teixeira. O time já tá azeitado, né, Estadiano? Tá gostosinho. Sim. Vamos por mais, fazer mais golos. Dá pra botar o Jato em campo, o Romarinho também. É, quando a bola sair, agora a gente já toma essa... O próprio gigantesco lá, o Abraham, nossa, cara. Fiquei com medo de ser expulso ali. Isso foi o meu maior medo. Puta que pariu. Não acredito que ele foi muito bom. Deus, por que time é esse, cara? Vamos mudar aqui. Deixa eu deixar os caras... 6x0 pro Hamburgo. O episódio começou muito bem. 4x3 de rolê aqui agora. É porque tu botou ataque, cara. É. Tá tentando fazer graça agora, né, Estadiano? Porque o jogo acabou... É, tem dois bonitos aqui. É porque a gente tá, mano... Olha esse time, cara. Sem obrigação nenhuma nesse jogo aqui. Porque o jogo não oferece nenhum risco a gente, né, cara? Então, assim, o Schalke não conseguiu fazer absolutamente nada na partida. E vai tomar o gol do Jata ainda pra ficar esperto, né? Se o Jata fizesse o gol. Merda. Cara, muito estranho esse jogo. Muito estranho mesmo. Tipo, parece que o time dos caras pregou, mano. Muito doido. Muito estranho mesmo. Acho que a gente nunca encontrou tanta facilidade num jogo assim. Tipo, de marcação, de bola sobrando pra gente. É... Pô, isso é muita doideira. Olha isso, cara. Parece que a gente tá jogando contra um primo de 7 anos, mano. Parece Amador, cara. Parece Amador, viu? Parece que tá na Amador. Tá muito estranho mesmo. Vou até ver depois. Parece que tá na Amador isso aqui, cara. Olha esse gol que a gente fez, cara. Parece que tá geralmente... Não, geralmente não. Realmente na Amador. A gente não perde nem bola no alto. É. Coisa que a gente sempre perde. Esse tiro de meta do goleiro aí, a gente sempre perde a bola no alto. Mas, enfim, nem isso a gente perdeu. Estranho. Enfim. Vai acabar, né? Acabou o sofrimento do... Do Schalke. 7x0. Inapelável. Usou o treino aqui, né, cara? Pela Vega fez mais dois. Teixeira fez mais dois. Eles não deram um chute. Os caras não chutaram no... É muito estranho, mano. Não sei que a máquina esteja preparando pra gente um bote, né? Pra gente se fuder. Vamos, caralho! Haaland. Haaland voltou, porra. Não pode forçar algo muito no começo, você viu, né? Dá uma reparada ali, ó. Mas você decide quando ele voltará a ser relacionado para os jogos. Só tome cuidado. Ele pode se machucar novamente. Você deve... Estagiário. Medir bem... Estagiário. O quanto utilizar do Haaland, né? Para outro é novo, porra. Se ele não aguentar voltar, aposenta, né? Mais um treino e bota o Haaland aí direto. Você vai treinar direto e já vai jogar na sequência, porra. Sim! E já estamos dentro do Volkspark Station, Casimiro. Hamburgo versus Eintracht Frankfurt. Um time bom. Bom. Um adversário difícil. Difícil, não. E que precisamos vencer. Difícil? Tem o Trapp, que carra muito. Tem o Trapp no gol, né? Quer ver a escalação deles? Não. Tem o Calvert Levy no time. Sim. Que é um dos artilheiros da competição. Inclusive. Mas os dois artilheiros da competição são nossos também. A grande realidade... Estou matando aqui, né, Casimiro? Isso aí. E uma outra novidade, meu querido Casimiro e Miguel... No banco, né? É que no banco de reservas dessa vez temos o Haaland, né, cara? Que voltou de lesão, mas estamos ali dando tempo ao tempo para ele não se machucar novamente. É. O nosso... O nosso gerente do departamento médico, ele mandou, ordenou, que a gente tivesse cuidado com a volta do Haaland. Exato. Por isso mantivemos aí o Alex Teixeira e o De La Verga. E o Haaland vai na segunda etapa fazer a sua estreia, né? Se o médico mandou... Se o médico mandou, é melhor a gente seguir, né? Lembrando que o Weintracht é o sexto colocado, né, Casimiro? É jogo duro aqui, cara. É jogo duro, cara. É duríssimo. Tem um da costa aí, ex-Aston Villa. A gente deu muito mole. Não botou todo de boa. Não botou todo de boa nas águas. Não botou, mas... É verdade. Vamos embora. E aí, pênalti? Ah, que azar, velho. Eu sabia que ele ia dar o carrinho ali. Tem um Calvert leve e o Zaha, isso? Não, o Bakambu, mano. Lembrei agora, o Bakambu é muito bom. Tem um pedido. E muito veloz. Tem um pedido. É um perigo, cara. É um perigo que... É um grande ataque do Weintracht, cara. É um perigo ter um... O Calvert leve e o Bakambu. É um perigo ter um Calvert leve em cima de um Papa do Polos, né? E um Bakambu também. É nosso. Teixeira, vamos! Vamos! Caralho. Eu achei que ele ia chutar por cima, mano. Que boa lata do Delavega, hein, mano? Cara, o Alex Teixeira é muito bom ainda, mano. É muito bom. Ele é muito bom mesmo. Tipo... Que bolinha do Delavega, mano. É, foi bolando. Perfeito. Ele é muito rápido. Sim. E chuta bem também. Finaliza bem. Da costa de ponta. Eu acho que é isso sim. Enfermizando. 3-5-2 deles aqui. Tem um mosquito também que tá me irritando muito aqui. Passou aqui agora. É um 3-5-2 sim, cara. Olha. Não. Fecha. Que tiro, velho. Tá mais claro que a gente ia tomar esse gol, né? Sobrou algumas vezes, né mano? Irrita um pouco. Sobrou uma só, não. Sobrou várias vezes. Só bola pingada no alto. Porra. Cabeçada perfeita. Sempre assim. Gol de? Mark Roca. O Tor de Boa faz falta aqui, hein? Muita. Até porque ele é alto, né? Veloz. Puta, que pariu. Vai tomar no cu. Esse passe tem entrado também irritou um pouco. Pode se foder. Boa. Boa, 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 boa. Ah, Paulinho caiu. Por que ele virou de costas, cara? Dá o passe mesmo de frente, cara. Porra. Virou pra proteger. Sem sentido nenhum isso, cara. Isso aqui vai ser bem complicado. Eu tô sentindo. Se o Roy não colaborar, então. Primeiro. É, eu tinha que entrar de primeiro, mas a marcação dos caras tá bizarramente em cima. Se o Roy não entrar chegou. Pensei que era gol contra, né? Do Papa. Casimiro, 39 minutos. Começamos bem. Estamos mal nesse momento, hein? Muito mal. Não chega a ser pouco mal, não. Vou passar com o Gomes. E é gol dele. Demorou um pouco. Pô, dá uma segurada, porra. Não deu pra segurar. Pô, impossível. Ele ia parar. Ele é baixo. O que é isso, cara? Dá pra tu parar de correr, cara. Aperta o R2 e segura um pouquinho a passada, porra. Olha que você tira e foge do controle hoje. Ele não tem controle de bola bom. Ah, me prendeu, viado. Que merda. Bateu o pênalti. Tem que dar. E volem. Cartão pro da Costa. Tem que dar o cartãozinho. Porra, é amarelo. Olha o Guia Carvalho e Lovren, esse mesmo. Três zagueiros. Porra, vou bater aqui de novo, cara. Bater três vezes no mesmo lugar. Se pegar... Não deixa o pé muito, não, cara. Bota no cantinho. Mas não muda nada, cara. Bom, vamos. Porra, ele tava no cantinho e ele bateu no meio, né? Mas tudo bem. Foda-se. Olha que você tirou o cara, é o homem. Inclusive, ele é o capitão do time dele lá na China. É? Descobri hoje. Tava com a faixa lá no... Tava com a faixa. Tava com a faixa lá no... Na tour que eles fizeram. Paquetá entrando na área, ele é muito perigoso quando pisa na área, né, cara? É importante ter o Paquetá pisando na área, né? Essa bola aí, tava selecionado eu ali no lateral, trocou pra você. E isso me fodeu, né? De verde e de amarelo. Ganhou. Falta. Tem que dar. Casimiro, aplica o tutorial. É você que bate. Não. Ah, agora fudeu, eu não consigo bater. Deixa que eu bato. Não ia. Eu aprendi com o professor estagiário. Vou tentar. Até porque se eu faço, eu te desmoralizo, né? Porque você é o professor. Gol. Ai, agora foi bom. Muito bem. Muito bom chute. Parabéns. Eu pensei que ia entrar essa, velho. Essa eu achei que ia entrar também. E o trap tava atento, né? Se é no lendário, eu entro essa bola. Sim. Eu tenho essa certeza. Agora que eu lembrei por que o Sissocor é um dos líderes de assistência. Ele bate o nosso escanteio, né? Gol. Puta, Lila Vega sozinho, vagabundo! Ai, ele deve cabecear igual eu faço crossfit, né? Zero. Deve ter zero. Eu podia ter apertado um L2 ali. Será que era muito ousadia? Olha aí. Vai ganhando. É, o Bayern vai vencendo o Augsburg e o Leverkusen vai ganhando o Werder Bremen. Merda! Vamos pegar esse placar porque... Casimiro, seria muito bacana a gente ampliar pra poupar novamente, né? Porque o próximo jogo é pela Pokal, semifinal da Pokal. É. Ah, eu vou queimar. Calma. Alex. É só dar um triângulo pro Alex. Tem que queimar com... Alex. Alex. Ah. Não. Sozinho. Ui! Pegou. Era da costa, mano. Da costa? Falei. 3-5-2 essa porra aí. Era o Davis. Foi o lateral Davis aqui que tava marcando, né? 3-5-2. Os caras tão agulhando com os dois pontos e os dois, os três atacantes ali. Hum, que azar. Boa. Ah, eu tentei chapelar. Puta, que pariu. Que bola do William Carvalho, hein, cara? Ele fez uma linda jogada. A gente caiu. Companhou ninguém. Gol do Calvert Levin. Puta, que merda, mano. Cara, foi uma jogadaça, mano. Jogadaça, jogadaça. Gol lindo. O William Carvalho, porra, ele cagou na gente ali. Cruzou. E o Calvert só completou. Calma que eu vou... Sobrou. Gol. Puta, que pariu. Caralho, mano. Que merda. Merda. Queima. Puta que... Ah, chegou. Gol, viado. Merda. Merda. Porra, mano. Passou muito perto, cara. Não é possível, mano. Alex, tô certinho, cara. Cinco chutes do Alex no jogo. Calma. Vamos mexer, vamos mexer. Pode colocar o Haaland. Será que ele vai resolver? Bota o Haaland na ponta lá, pelo amor de Deus. Eles estão aí mexendo. Haaland de volta, Casimiro. O nosso Haaland voltou pra tentar dar vitória para o Hamburgo, né? Exato. Esse game difícil. Vamos ver como é que ele voltou. O nosso... O nosso médico mandou a gente pegar leve, mas não dá pra pegar leve, né? Competição comendo solta. Um jogo difícil demais. Um pai lagueiro. Tentando chegar, né? Mas... Pedido. Vamos embora. Queima com ele. Queima. Vamos! Porra! O Haaland, cara. Crack. Vamos! Ele é muito bravo. Entrou. Decide de novo. 83 minutos. Ele é veloz. Ele é pra caralho, porra. Ele é pica, porra. Vambora. Ai, caralho. Fiquei com medo do Trak pegar essa bola, né? Ele dá um pulinho pro lado. Eu falei... Sim. Porra, ele é muito crack esse maluco, velho. Voltou. Sorrindo. Abriu um sorrisão ali, caralho. Sorriso feio pra caralho. Muito crack o nosso Haaland, velho. Eu afundei muito com ele, tinha que ter ficado um pouquinho, mas... 89, Casimiro. Quadrado. Temos mais dois minutos pra gente segurar esse resultado, que vai ser importantíssimo alinhar. Vai! Porra! Essa jogada de lateral aqui é muito forte. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Bata um momento nesse bolinho aí. Esquece. Acabou. Vamos, caralho. Vitória importantíssima, cara. Meu Deus, velho. Tá maluco que o Haaland decidiu, velho. A torcida, porra. A festa tá meio absurda. O Haaland decidindo e... Dando os três pontos pro Hamburgo, cara. Vitória importante, mano. Cara, gol muito importante do Haaland. Disparou. Não tem quem pegue, cara. Ele tem 93 de pique. E... Nossa senhora. Ele chutou muito forte. Achei que tu ia bater no canto do goleiro, mano. Não. Ficou cruzado. Vamos. Vambora. Porque agora, estagiário... Oliver Kielsen venceu o Werder Bremen por 3 a 1. É. E o Bayer ganhou os 2 a 0 do Augsburg. A gente segue na perseguição, estagiário. Vai ter que ser assim. Bora, meu querido estagiário. Chegou o grande momento, cara. Não tem o que falar. Semifinal. Casimiro, semifinal contra o Leverkusen da Pokal. O nosso grande chamariz da temporada, né, cara? É. Podemos ganhar o título. É um título que seria importante. Dá dinheiro, que é muito importante também. Perfeito. E dá motivação pra gente começar a próxima temporada daquele jeito, né? Naquele pique. Campeão. Eu já tinha falado que eu não gostaria do título da Pokal. Queria o título da Bundesliga. Mas, como só tem tu, vai tu mesmo, né? E, ó, o Haaland é um dos anteriores da competição. Você não gostaria do título da Pokal? É, eu tava vendo os vídeos antigos nossos, né? E aí, no primeiro jogo da Pokal, eu falei, você falou assim, você tem interesse em ganhar a Pokal? Eu falei, o que se for da Pokal? Eu quero ganhar... Você não gostaria? Ah, bom, desliga. Mas agora eu quero. Agora eu quero. Eu vou te dar um motivo. O quê? Pra você ter vontade de ganhar a Pokal. Dinheiro. Sem te ganhar a Pokal, eu tiro a máscara. Que isso, cara? O quê? O quê? Não, você não pode fazer isso. É? Você não pode prometer um negócio desse que agora você prometeu e a galera vai A nossa diretoria já deu aval. Se ganhar a Pokal, eu tiro a máscara pra comemorar e a partir daí serei eu, Esbel, tô ao seu lado. Que isso? Ganhou o Pokal, toma. É. É a promessa. Não. Agora você botou uma carga, uma pressão no time maior do que nunca. Valendo o rosto do estagiário, Hambúlga Leverkusen. Vambora. Copa da Alemanha, vambora. Vambora, Casimiro. O time já aquece e enchuva, hein? O Alex Seixeira tá dando ali, tá conversando, né? É. Os pilares do elenco, né? Estamos no Volkspark. Caramba. Estamos em casa. Deleado. Piquet. Casimiro. Casimiro. Cara, esse de Leverkusen é sacanagem. Não reconheci quem era aquele cara. Casimiro, talvez seja a grande equipe em nomes, né? É. Qualquer você tem Piquet, você tem Casimiro. Tem nomes mais fortes que o Bayern, por exemplo. Tem que o próprio Borussia, talvez. Sim. Então, assim, é um grande adversário. Uma semifinal de Copa. Vale muito pra gente. Tô nervoso. Piquet é o capitão. E... Espero que a gente consiga, debaixo de chuva, aí a vitória, cara. É. Caralho, tô nervoso, mano. Tô nervoso mesmo. Olha aí o caminho. Do outro lado tem Bayern e Leipzig. O Bayern foi o time que a gente humilhou, né? Sim. Ah, tá. Só pra eu ter esse panorama. Sem palavras, né, mano? Pela Vega, 10 gols nas últimas três partidas. O garoto desabrochou, né? 10 gols em três jogos. É. Surgiu esse menino. Esse cara aí. Narizinho bacana. É... Nariz de bruxa, mas que é um fenômeno. Virou de lado ali pra ver, ó. O perfil dele é assustador, né? Estagero com frio. Estagero ele tá sempre pronto pra matar, né? Vamos ver se a gente reconhece alguém aqui. O Casemiro Dalialle. Eu não sei quem é esse anão aí, cara. Tem o Tovan. Gabriel Jesus. William José. Meu Deus do céu, cara. Que time é esse? Queria ver qual que é esse cara aqui. Esse cara aqui não me é estranho, não. Não, não. Eu tô van, beleza. Esse na frente tu tô van, hein? Baixinhos? É. Nosso time aí com o Raifernandes, Wagneromolet, Chastro de Boa Davis, Alex Teixeira se socou para Quetá, Gomes da La Vega e Haaland. E no banco, o Alenar, a Jata e outras peças mais. Lembrando que a gente botou o Tô de Boa e o Le Chaste por conta do desgaste da nossa zaga. A zaga é lenta e já tava cansado. Exato. E botamos o Teixeira pra ponta, tiramos o Paulinho, tava muito cansado. Muito. E metemos o Haaland, né, cara? Radek, Piquet, Bender, Rugani, Pizzi, Casemiro, Diaby, cara. É o Diaby. Tovan, Jesus e William José. É um timaço. Timaço do... Um esquema num 3-2? É um 3-5-2. 3-4-3. 3-4-3. Pode ser um 3-4-3. 3-4-3. É um timaço. Um timaço. Grande adversário. Espero que a gente consiga a vitória. Vamos pra cima. Vamos lá, cara. Fogo, né, cara? Porque não tem o que fazer, cara. Tem que jogar. É... É foda. Não tem pra onde correr. A gente tá com um monte de jogo pra jogar. E... Competições diferentes onde a gente chegou... Em momentos... É... Decisivos, né? Precisamos dos nossos melhores jogadores e o Haaland é um deles, pô. Pelo de água. Vambora. Queimou? Caralho! Porra! Esse moleque é um monstro, Casemiro. Ele é um deus do jogo ontem como. Ele é muito bom. E ele botou o Rugani pra mamar, né? Ali você deu o... Nessa títica, agora o Ultimate Team, hein? Diz que foi ou não foi? Caminou o Coralho X. Um abraço. Acho que foi o Rugani. Ou foi o Bender. Eles são bem parecidos de longe, né? Isso aqui é o Ultimate Team purinho, cara. Receber o Coralho X e finalização. É, era o Rugani, sim, pô. É, não. Era o Bender. Cinco ao Bender. Foda-se também. O Piquet do outro lado. Não pode fazer nada. Daí o De La Vega. Pedro De La Vega faz seu décimo primeiro gol em quatro jogos. Isso mesmo. É isso, né? Cara, esse moleque é muito bom. Tá louco. Muito, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Foi sugestão da galera, né? Galera viciada aí no modo carreira. Viciada em prospectos. Que? Falta até de sacanagem. Vou embora. Ó, calma que eu vou passar. Adeu. Não, meu Deus do céu. Na trave. Calma. Não pode, Haaland. Haaland de novo. Falta. Falta, falta, falta. Faz uma oportunidade. Bate com o Haaland, cara. Bate com o Haaland de uma. Isso. Bate com ele, cara. 52 não dá, cara. Deixa ele bater, cara. 52 não dá, Casio. Confia em mim. 52 é muita coisa, cara. O garoto quer brilhar, cara. O garoto vai brilhar. Ele quer brilhar, mas 52 não dá. Eu tô te falando que ele vai brilhar. Paquetá. Não. Paquetá bate toda hora, cara. Aí é foda. Você vai perder o gol. Porque você não tá acreditando no poder da alegria, está já. O Haaland, cara. Ah, Casio. Paquetá ia guardar essa lá dentro aí, velho. O Radek é muito bom e pegou. Mas, pô, o Haaland tem 52 falta. Ih. Polvilha. Polvilha. Coisa linda. Filha da puta, mané. Puta merda. O Haaland bota a mão na cabeça como a gente. Nossa Senhora. Foi o Casemiro que tomou esse chapéu? Se deu o chapéu no Casemiro, aí... Puta merda, cara. De longe, pareceu mais perto, né? É, torcida canta. Dale, 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 meu burbo. Dale, 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 meu burbo. O quê? O meu, o meu burbo. Tá explodindo, né? Explodiu. Se eu faço esse gol, eu vou embora. Aí você vai apresentar o programa sozinho. A gente tá marcando bem, né? Mas o passe da máquina é imprevisível. Ai, o Haaland não tava na bola, hein? Quem foi esse aí? Foi o... Foi o Tovan. Que é canhoto. Vai embora. É do Haaland. É do garoto. Ai, bate no que faz o gol, filho da puta. Segunda bola que ele perde, mano. Tem que treinar a finalização. Não sei que não. Ai, daqui... Porra, mano. Esses caras também, hein? Tão se jogando na frente. Tá irritando um pouco. Não, o que é isso, cara? O que o Soedão tá fazendo, cara? Calma. Haaland. Ai, foi mal, foi mal, foi mal. Era nele quase, meu Deus do céu. Que isso. Isso aqui é sacanagem do jogo. Ele tocou essa bola, né? Isso aqui é sacanagem. Pedido. Não, tá. Nem foi. Essa... Essa jogada... Pera aí. Pera aí, pô. Se toma esse gol, a gente... Pô, eu vou embora, mano. Juro. Essa aqui, não? Categoria? Não, tá pedido. Detalhe. Caralho! O pequeno quebrou na ideia, mano. A gente achou que ele tinha feito merda, mas ele tava tudo sob controle. Ele foi bem. Ah, caralho. Vai, Haaland, caralho! O moleque tá com fome de bola. O Haaland perdeu duas oportunidades aqui nesse jogo. Que não dá, né? Que não pode perder. Assim, não pode perder, mas ele tem crédito, tá botando de lesão, fez um gol importante com a rodada, quase fez um golaço, mas assim, tem que matar o jogo. É, não dá mesmo não, pô. Uma bola na trave, outra em cima do goleiro. O que ele precisava fazer. Eu fiz mais merda. A tua jogada foi perfeita, né? Tua bola na trave. Não tinha o que fazer, tu fez certinho. Eu chutei um pouco mais no canto antes de ter chutado mais. Eu fiquei com medo dele perder. Boa. Aqui. É agora, é agora. Não, o Casimiro de la Verga sozinho, filho da puta. Porra, tava muito sozinho o Gomes também. É o Gomes? É o Gomes. É só correr com o dela verga, eu tenho o maior peso de dano do mundo. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Salvou a gente agora. Meu Deus do céu. Porra, tomei mais distância do que isso aí, mas tudo bem. Ah, peraí. Isso aí. Que pariu. Foi mal, mano. Vai tomar no... Eu queria jogar lá no mal. Gabriel Jesus. Um a um, mano. A gente perdeu muita chance de gol. Porra, mano. Esse gol eu entreguei pros caras, velho. Que merda do caralho. O time é muito bom, mano. Porra, muito dinheiro que eles botaram aqui. Puta que pariu. Agora a máquina tende a castigar a gente, né? Como de costume. Que sacanagem isso, cara. Nada, nada, nada. Nada, cara. Vai tomar no cu. Nosso time agora sentiu. Vai sentir, vai sentir. Tá todo recuado o time, cara. Sem a gente ter feito porra nenhuma. Que isso, cara. Porra. Meu Deus do céu. Achei que era gol, mano. Aqui embaixo. Paquetá tá sumidão no jogo. Mais cima, mano. Do David. Vai embora. Trava. Meio, no meio. Boa. Vamos. Nossa, porra. Olha ele aí, casil. Ele é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Caracasso da bola. A gente tem mesmo atacante muito bom. Essa comemoração do Pelé dele é sacanagem. Enorme. Que golaço, velho. Vamos, caralho. Só entreguei ele ali, mano. Só entreguei. Só entreguei. O passe não era. O passe que eu dei pra você foi no Haaland. Bom primeiro tempo, Sérgio. Bom pra gente poder ter ganhado muito mais, né? Sim, perdemos duas chances aí com o próprio Haaland que poderiam ser decisivas aí. Vambora, casil. Vambora. Primeiro tempo equilibrado, mas a gente foi melhor. Foi melhor. É manter isso aí. E é bom lembrar, cara. Olha só como é que tá... O Gomes tá muito morto. Tira esse merda desse moleque aí, morto. O Gomes tá muito cansado. Cara, eu iria aqui de jata. Pode faltar. Vambora. Ficar de olho também no Haaland pra ele não cansar e de repente se lesionar de novo. Mas eu acho que já saiu o bandezinho dele lá, então ele já tá de boa. Vai tu. Mais uma. Mais uma. Ah, ele saiu da bola. Por quê, cara? Queria entender pra caralho também. Vem aqui, vem aqui. Ah! Puta que me pariu. Boa. Marcando só cobertura aqui. Difícil demais, né, cara? Saiu o PIS e entrou o Bela Arábia. Bela Arábia, né? Boa. Eu dei um carrinho, mano. Não sei porque ele não deu. Ah. Hum. Boa. É ele mesmo. Nossa. Vamos. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Falta. 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 Tem que dar falta, porra. Foi o bote no pé, cara. Boa bola. Boa bola. Ah, casimeiro. Ah. Infeliz, cara. Boa. Ai, casilho. Né? Tô tocando. Tô tocando. Boa. Os caras tão no bote, tão no meio do bote, não vai. É teu. Não. Faz o gol. Faz o gol. Estou pro gol, velho. Tch. 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 Ah, pera aí. Netcharge, filho da puta. Por isso que ele pede pra jogar, pra fazer merda. Pô, mano. Achei que tava sozinho do lado, foi mal. Era pra bater, mano. Não, eu queimava fazer o gol ali, não. Cara, essa bola irrita muito, cara. Quando cê vai dar o bote, nossa. Nossa, bola. Boa, Haaland. Entrou agora quem? O Belotti Saiu o William José Cara, é inacreditável esse time dos caras O elenco dos caras É muito bom Ai, que azar O PQ deve estar indo uns 85 da vida Mais, mais, mais 87, eu acho Boa Deu, vai perder Ai, o Haaland já afundou, cara Por que que ele foi pra frente, o Haaland no De La Vega Calma Não tô tão conseguindo excecionar ninguém Dá pra mexer de novo se quiser, hein, Casimiro Vamos ver aqui A gente meteu o jato, pessoal O Paqueta tá muito cansado, o Davis tá muito cansado também Botou o Alianai e o Leibold, mano É o que tem pra fazer, não tem muito pra onde correr, não Mantém testeira, se socou, mantém geral? Acho que sim, cara Melhor mexer na zaga aqui pra copiar as pontas, né Vou botar o Dudzi aqui, mano Ele é mais forte, né Não, 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 não Não, mais lento também Leibold é muito bom Leibold Ah, cara Vai embora Vai embora que é teu Ai, que chute Tem ido pro gol, velho Botei forte pra caralho Foi o mesmo erro que eu cometi na última, cara Eu podia ter ido mais, cara Que merda, cara Ficar na ânsia de decidir Vai Ai, caralho, cara Mano, que merda, cara Esse jogo era pra ser uns 4x1 pra gente, mano De verdade Papo reto Tô com vontade de entrar na tela, cara Porra Eu aperto o x pra ele dar um passe reto Ele dá um passe de triângulo Minha cara É agora O vagrão não tem condição Vai lá, viado Vai tomar Ai, vou quebrar as coisas aqui dentro, viado Vai tomar no cu, cara Tô falando sério Cara, vai se fuder Ganha, porra Alguém Porra Não tô fazendo nada com a tua manhã Perdi a mão Puta É um pequeno carrinho perfeito agora Mano, 86 Vagabundo Pega Você expulsa Ele se pega e pica Pega pra agredir o cara Fudeu Porra, agnome, atrasou o Jesus, pelo menos Cara, que filha Vai, Jesus Porra, tá abençoado, filho da puta No meio Não, o cara tá ali Porra, deu uma mal, cara Ele que correu pra frente sozinho Ele tava ali parado Falei, porra, vou dar um delapê O Delavega, né Porra, atacante Segura a bola O caralho Fudeu Ah, o Delavega O Delavega tá disparaçado Bola, cara Gol Vai tomar no cu, moleque Merda Pensei, mas eu tava vendo o tempo, mano Não consigo comemorar esse jogo, estagiário Não consigo Porra, mano Tamo na final, casil Ai, cara Estamos na final, mano Vamos embora Final é jogo único Ou tem mais algum jogo Acho que é jogo único, né Jogo único, cara Jogo único É um jogo É porque eu tava aqui, ó Leverkusen ali é campeonato É, porra Estamos na final, então, estagiário Joguei muito mal esse jogo, mano É isso, meu querido estagiário Bota o calendário aí pra gente ver Aqui no próximo episódio Porque a gente tem o Freiburg 7x0 foi palhaçada Palhaçada Bom, próximos episódios Freiburg Leverkusen E E Leipzig, cara A final é contra o Leipzig O Leipzig venceu o Bayern, cara É isso A final é contra o Leipzig Meu amigo E a final é depois Ó, então vamos fazer o seguinte Próximo episódio Freiburg Leverkusen Leverkusen Leipzig E Borussia Quatro jogos E no último episódio É, um episódio completo Só com a final O que o galera acha? Finalzona Pra dar um bum Uma moral Tá ali Final Leipzig Dia 22 de maio de 2021 Tá marcado na agenda, xagreário Anotou? Perfeito Vou pedir pra galera então Deixar aquele like maroto Se inscrever, compartilhar Mandar pros amigos Ativar o sino Seguir a gente nas redes sociais, cara Muito importante Seguir a gente nas redes sociais Por quê? Porque é lá que a gente divulga o nosso trabalho É lá que a galera vai ver Quando sai modo carreira Às vezes dá algum problema no vídeo Pra ver qualquer aviso Novidade do canal Perfeito E muito mais, né? É isso Cara, eu tô feliz Eu também Foram... A gente gravou dois episódios hoje Clean do clean Dream do dream Coisa maravilhosa Seis vitórias Caralho, mano Que beleza Tamo junto, estagiário Um abraço Fica com Deus Valeu, galera Fica com Deus